O que me motivou, eu estou no Yolanda há 30 anos, então a gente convive na vida do dia a dia do pessoal, acaba sendo mais que um cliente, é amigo, é família, e a gente vê o desespero de um pessoal de uma coab que fez um contrato para 20 anos, está com 30 e não está quitado. Entrou nisso uma associação que ainda leva dinheiro de sumutuário todo mês, e não tem luz do fim do túnel, isso não acaba, isso não importa para ninguém, mas importa para mim, foi o que me trouxe aqui. O meu negoação é forte, eu montei minha empresa aqui há 30 anos, vindo de Santa Lúcia, eu fui abraçado pelo povo lá do meu bairro, e até pelo centro, tem uns clientes daqui também. Minha ligação é muito forte, eu sou araraquarense, sou afiano, está no sangue. O meu mandato representa a esperança do povo do Yolanda, que nunca teve um mandato, nunca teve um representante aqui dentro, e por isso ficou esquecido durante 30 anos, as pessoas abandonadas lá no canto, desconfiaram em mim. E eu vou honrar esse compromisso, eu vim aqui, o que eu vim fazer aqui. Eu sou a esperança deles hoje. Minha inspiração política, Serginho Meneghelli. Por quê? Porque é justo, porque é decente, porque mete a mão na massa como todo mundo. É igual o povo, é do povo, e é o que eu sou também. Então, a inspiração, fazer muito com dinheiro público, sem superfaturar, fazer render o dinheiro. E eu vejo o que o cara faz, o cara colocou o município em ordem. Então, um exemplo para ser seguido. O maior desafio seria resolver esses problemas de lá, essa coab que está muito enrolada, que parece que não vai ser fácil, a escritura, tanto para o Yolanda quanto para o Selma e Dei. Esse pessoal não tem escritura, e também não tem 4 mil para dar, não tem dinheiro para dar. E isso dá para fazer um multirão, dar uns negócios. Então, a minha intenção, quando eu saia daqui, que eu largue tudo redondinho o que eu vim fazer aqui. O que não pode faltar? Honestidade, vontade de trabalhar, amor ao próximo. É o que a gente está precisando. É simples. Um bom mandato seria feito a favor da população mais cobre, dos menos assistidos. Um socorro para essa população que está esquecida aí, que não tem condições. Se a gente não cuidar, ninguém mais cuida. Precisa com essa ajuda. Um bom mandato seria voltado para esse tipo de população, a mais carente. Trabalhando muito. A minha vida inteira foi de trabalho. Eu vim da roça, cheguei aqui trabalhando, não puxei tapete de ninguém. Não tenho medo de trabalho. E honestidade, é o que eu posso oferecer. Trabalho e honestidade. Pode contar comigo para isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.